turma bem vindos a mais esse vídeo aqui né dá uma olhadinha no brinquedo que a gente tem aqui no hoje para mexer né essa aqui é uma televisão sempre sempre toshiba é de 14 polegadas e foi encontrada na rua foi achada na abandonada e vai ser muito bem pra gente brincar um pouquinho com ela né bom é a gente pode começar uma coisa bem interessante a televisão aqui tem o plug uma coisa extremamente rara é a chave uma televisão abandonada com o plug foi o caso dessa aqui mas eu não vou ligar de imediato porque essa tv pegou muita chuva muita chuva mesmo quando eu peguei ela assim que levantei né não tava chovendo na hora que eu peguei ela mas no dia dela e nos dias anteriores estava chovendo muito quando eu levantei ela apareceu um chuveiro assim por baixo assim de tanta água que saia de dentro dela então quero como apesar dela já está uns quatro dias secando é sempre bom a gente dar uma verificada por dentro né se não está molhado ainda e uma coisa também assim ela parece para a gente estar completa apesar de estar na rua né os botões tudo não parece que o tubo não está quebrado não sei se vai dar pra ver alguma coisa aí ó mas dá pra ver a defletora aqui ó dá pra ver a defletora tá aqui ela tá com a placa do cinescope tudo ela tem aqui os controles aqui atrás só que ela tá fazendo muito barulho dentro é uma coisa muito solta dentro ver se eu consigo mexer aqui ó muito estranho né tem alguma coisa muito solta aqui dentro eu não faço ideia das condições que esteja isso aqui ela nem parece que foi aberta isso que é esquisito muito estranho qual que vocês acham que tem de surpresinha aqui dentro será que está muito quebrada aqui dentro fecharam ela bom vamos deixar de papo e vamos abrir vamos ver como ela está no seu interior lá vocês vão ter aí a mesma emoção que eu não faço a mínima idéia como está por dentro se o tubo está quebrado não ah é o alto-falante que soltou é o alto-falante ó é isso que está fazendo barulho não menos mal né menos mal o alto-falante não tá não tá ruim não tá bom televisão parece que está completa também né não coloquei a luz aqui eu não sei se ela ajuda acho que ajuda né mas enfim só pra gente dar uma olhada não tem nada não parece tá molhado mas a gente dá para a gente arriscar viu a placa de siniscópio acho que dá para a gente arriscar sim ah vamos arriscar vai não temos nada a perder mesmo né vamos lá vamos ligar eu já vou ligar agora já a bagunça aqui que eu tava mexendo uma outra tv também com uma outra tv eu tô resolvendo os problemas nela resolvi mexer nessa aqui também com essa bagunça essa aí eu soltou agora sim já tá ligado direto vou ligar na tomada qualquer coisa já arrancou eu vou dar tomada logo aí parece que ligou né fez barulho de ligando tá tão sujo que não dá pra ver nem se finalmente tá aceso eu acho que ela não ligou eu acho que ela não ligou não não ligou não ela não tá ligando ela acende stand by mas não liga ah não o filamento tá ligado o filamento tá ligado pode ser por causa da água ainda vou desligar ela aqui pode ser por causa da água essa tv não parece que foi mexida né porque de repente pode ser o mexendo no screen vamos tentar dar uma mexida nesse screen aí aqui ela não tá ligando eu não notarei nada não opa ah não aí eu tava mexendo no foco na verdade eu tava com o vertical fechado deixar ele baixinho a gente tem que dar uma olhada no vertical dela deixa acender a luz aqui deixa eu dar uma olhada se não tem algum capacitor zoado vou tirar ela da tomada também porque a gente já viu vamos lá bom olhando assim ó o vertical acho que é esse aqui esse C6 aqui ó é um TA8403 é um 6 meio chato hein capacitor não parece seu problema não tem nenhum capacitor estufado nada capacitor da Siemens vamos vamos ter que ver se o CI não tá em curto né tem que dar uma olhada também nos capacitores de filtro o pior que eu não tenho o modelo da STV porque tá sem a etiqueta vou ter que ver se tá escrito na placa se não a gente vai ter que como não foi feito manutenção é só ter olhado no principal problema da televisão tá aqui ó 6 em vertical foi ressoldado com certeza o celular não pega de perto mano o Windows Phone nesse requisito era bem melhor viu mas enfim acho que dá pra ver né tu vai ressoldado ó tem até um SMDzinho aqui do lado também sofreu as consequências vamos ter que verificar se tá em curto ou já trocar logo de uma vez né mas tem que dar uma olhada nesse cara aqui também vamos lá né fazer o que bom só atualizando turma eu medi as tensões aqui no save vertical e tá chegando a alimentação dele tá só que estão todos os pinos estão zerados ali a tensão eles devem ter um volt e dependendo do pino tem alguma tensão exceto no pino 2 que também tem 25 volts então alguma coisa tá meio estranha eu ainda vou tirar o save vertical pra ver né mas assim se a gente pode dizer que é uma coisa boa pelo menos ela tá respondendo o controle remoto aqui né ó a gente desliga e liga então já nos ajuda tentando aumentar o volume já ajuda a dizer que processador a princípio parece que tá funcionando né bom voltando nessa tv aqui né ela tava com o vertical fechado então o que que eu fiz eu vou substituir o circuito integrado eu fiz uma verificação na fonte e eu vou ter que verificar de novo pra dizer a verdade porque eu não me recordo já faz um tempo que eu peguei essa tv já tava na chuva e até bom porque dá tempo de desculpa minha voz turma mas tá o tempo que eu tenho é esse me perdoe aí mas assim a eu vou dar uma rechecada na nos capacitores nas fontes de fly né que alimentam aqui o ceizinho mas aqui eu consegui comprar um CI esse CI aqui eu comprei em uma outra loja que eu não costumo comprar vamos ver se ele se é bom né o a inscrição é diferente aqui ó a letra parece que a fonte é a mesma eu fico meio desconfiado assim quando eu compro em lojas diferentes se o CI é verídico né se verdadeiro eu acredito que seja assim né não dá muito pra saber só olhando assim você percebe por aí o pessoal ah esse aqui é falso esse aqui não é por causa disso daquilo mas na verdade é um pouco difícil de saber a menos que tenha alguma característica muito evidente né esse no caso só tem a mesma inscrição ela é feita parece de forma diferente o número de é número de série aqui lote né ele é diferente é diferente porque é uma boa coisa já a construção dele é bem bem feita pela construção não dá pra gente saber se se o CI é verídico ou não né eu acredito que seja assim sei falso não é tão comum assim né eu comprei numa loja lá que especificada específica pra microprocessadores então eu acredito que a loja seja de confiança né mas tá aí né ele tem até esse limitador aqui ó também o que que eu vou fazer aqui vou fazer essas verificações vou colocar o CI aqui de volta por esse lado aqui vou colocar o CI aqui vamos ver se vai funcionar né fazer isso aí fazer essa checagem e colocar o CI aí eu acredito que seja o circuito integrado porque a linha que aparece na tela é bem fininha isso geralmente tá ligado ao circuito integrado geralmente tá é ou solda fria né mas solda fria a gente já verificou eu vou fazer isso aí vou fazer essa troca do circuito integrado vamos lá né e vamos que vamos vamos lá vamos lá bom coloquei o CI já verifiquei tá aqui ó verifiquei o diodo que é esse cara aqui que faz os 25 volts esse resistor que é esse carinha aqui ó esse vermelhinho tá bom tá medindo bom agora vamos ligar a tv né vamos ver se se dá alguma melhora deixa eu só confirmar aqui esse aqui tá ok tá tudo ligado alta tensão acho que a gente chegou a desligar vamos lá né ligou vamos ver a tela ai ó já abriu com linha de retraso isso é a regulagem do screen né bom tá ok era isso que eu queria saber então vamos o que que eu vou fazer agora aqui né eu vou regular o screen dela vou deixar ela ligada um tempinho e fazer uma limpeza né os capacitores delas são capacitores Siemens são bons capacitores nas áreas bem antigos 20 anos de idade né então mas eu acho que eu vou deixar aí viu Siemens eu vou deixar aí e é isso aí fazer uma limpeza fechar essa tv fazer uma limpeza por fora que tá bem suja tá vendo ó bem suja acabei de sujar mais um pouco mas é isso aí acho que essa tv vai ser até que tranquila né no fim o seisinho aí que não aguentou mesmo o repuxo mas vamos lá né vamos lá vamos continuar e tá aí vamos lá ela tá meio esverdeada e essa tv ela já não tem potenciômetros de regulagem né então ou alguém mexeu no menu de serviço isso que eu acho meio difícil pra ser sincero porque se tava com vertical fechado acho que jogaram fora quando fechou vertical apesar que eu peguei essa televisão ela tava perto de uma meio que uma assistência vamos dizer assim né de televisão então pode até ser viu mas assim antes de ficar mexendo no menu do serviço quero dar uma olhada no hardware dela né no hardware na parte eletrônica eu vou limpar ainda não fiz nenhuma limpeza esse tubo aqui é um tubo philips o que conta o que é um ponto muito positivo olha lá philips esses tubinhos philips são muito bons então eu vou dar uma uma checagem né dar umas tensões aí alguma coisa aí mas olha esse quando a tela fica muito assim de uma cor só não é um bom sinal né não é um bom sinal não sei como que tá a grade aí das tv não sei né vamos ver eu já liguei ela ela já ficou verde né ela tá só um tempinho ligada vamos dar uma olhada no padrão de barras vamos ver o padrão de barras aí só um minutinho vamos ver como é que tá a separação do vermelho espera só um minuto já tô chegando aqui nossa ela tá bem bem zoada viu o o branco tá amarelo acho que vocês não vão conseguir ver aí mas tá bem ruim aí tá corrige bastante eu tô vendo aí no celular corrige bem as cores mas o o branco pra mim tá completamente amarelo completamente amarelo eu acho que esse tubo aqui eu não sei viu porque olha a gente vai aqui no menu tá tá amarelinho tá bem azul tá magenta tá bem legal aqui sintonia eu tô no áudio e vídeo né eu não sei pode ser que será que esse tubo tá ruim eu tô meio na dúvida tô um pouco na dúvida eu vou fazer isso eu vou começar a fazer uma checagem aí do hardware depois eu vou vim aqui pra se não der pro menu do serviço vou dar uma olhada aí nesse hardware e vamos ver assim quando a gente tá duvidando alguma coisa do circuito da cor a gente pode pôr no branco e preto e a gente consegue ver direitinho o equilíbrio das cores né se elas estão bem bem ajustadas né se tem algum problema pode ser até o problema a gente consegue a gente não vai conseguir descobrir se é um problema no hardware ou no configuração alguma coisa assim mas a gente consegue perceber se tem alguma coisa ruim no sinal da tela então colocando em branco preto a gente elimina o circuito da cor né e fica só com o tubo iluminância e aqui ó aí talvez não esteja acho que tá pra ver né que tá bem bem esverdeado tá bem verde então tem um problema nesse verde aí a gente já sabe então que a gente pode eliminar o circuito da cor então provavelmente a gente tem algum problema aí na configuração então eu vou começar a dar uma olhada aí na seguir de repente tem o transistorzinho pode ser uma coisa nele pode ser né vamos ver eu vou dar uma pesquisada aqui alguma coisa meio diferente aqui né escrito sharp aqui na verdade eu peguei esse tubo aqui só pra fazer um teste porque esse tubo também é philips mais ou menos da mesma época né e eu fiz a troca aqui do transistor e tal troquei até um capacitorzinho aqui porque fazer um feedback do vídeo aqui e nada adiantou né então eu troquei o tubo vamos ver como é que ficou aí ó ficou bom tá boa a imagem tá boa e com isso a gente conclui que o problema é o tubo aquele outro tubo de imagens já era mesmo não tá boa não acabou e aí é isso né ou a gente espera um tubo desse mesmo modelo pra ela ou então joga no lixo eu vou deixar um tempo aí a placa tá aqui né vou deixar um tempo aí a placa e e conforme for né a gente troca aí o tubo se eu achar um tubo aí por aí perdido aí que esteja em bom estado a gente faz a troca então eu não vou nem limpar nem nada já vou fechar a televisão e a gente faz só os testes finais pra ver como que ela ficou né só pra não restar dúvidas que não está esverdeado aí ó coloquei um vídeo bem escuro aí ó nem um pouco esverdeado não tem jeito né quando o tubo ele fica esverdeado vermelhado é porque é problema de muito provavelmente problema no tubo mesmo tá aí tubinho condenado tubinho philips condenado é raro ver isso é vamos lá vamos montar aqui alguns problemas de linearidade tá vendo ó que o o circuito não se adaptou exatamente essa televisão eu sei a defletora aqui ó poderia até tentar arrumar né mas como esse tubo não vai ficar aqui só pra mostrar mesmo que pode dar alguns problemas né as vezes pode ser que não se adapte perfeitamente bom então vou finalizando essa tv aqui por aqui turma infelizmente não não deu o reparo né não tem o tubo pra ela só tentei ver se eu tinha algum tubo aqui mas não tem que ser um tubo bem próximo né não adianta ficar adaptando muito não é bom porque as vezes você pode colocar uma tensão maior no tubo e pode emitir raios raios x né ou pode danificar o circuito então tem que ir se for fazer uma adaptação tem que ver bem eu não vou fazer isso nessa tv não e... mas tá aí né ficou assim ainda aí na aí na gravação até que tá bom mas pra mim aqui tá um pouquinho tá amarelo não é nem nem vermelho tá amarelo tá amarelado se não parece que tá um pouco fraco mas... hoje eu não posso dizer muita coisa não a gente viu aí né colocou um outro tubo vou colocar um que é vídeo tradicional a gente colocou o outro tubo tá vendo como ela tá verde ainda tá sem som tá eu não tô com som na tv e... mas tá aí ó ela até funciona é assistível mas assim ela está esverdeada aí na gravação já tô percebendo que não tá tão ruim aqui pra mim tá bem mais ruim não sei porque que a gravação fica boa a imagem fica corrigida aqui pra mim tá bem verdinha assim bem esverdeada mas é isso aí né quando a tubo fica esverdeado fica... é... avermelhado não é uma boa coisa olhando assim até parece que tá bom né o azulzinho tá bom mas o problema dele é o verde deixa eu ver se eu chegar mais perto não adianta bom mas infelizmente tá aí né eu vou ficar procurando um tubo PSTV espero achar logo que se não achar logo eu também não vou ficar quanto a TV ruim não eu vou dar um fim nela pego o circuito alguma coisa até mesmo porque ela tá bem estragada né apesar que isso aqui eu acho que é cola mas eu... essa aqui já é um arranhão tá vendo ela não tá nenhuma mas... não tá... nada impecável pra dizer que vale a pena né mas enfim tá aí né turma balançando né eu acho que ela tá correndo algum mau contato no vertical capacitor alguma coisa mas enfim eu vou desligar porque eu não vou eu não quero queimar esse seizinho não tá então turma então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo digam o que vocês acharam eu me surpreendi um pouco com o tubo Philips gastro que é a primeira vez que eu vejo já vi vários tubos Philips mas gastro é a primeira vez e... mas espero que vocês tenham gostado aí digam né como sempre se vocês já tiveram uma TV dessa sempre do Sishiba Lumia eu não me recordo o modelo de cabeça vou deixar aí na descrição sempre dá uma olhada na descrição gente que eu sempre deixo alguma solução alguma característica alguma coisa referente à televisão né alguma informação extra tá bom turma então valeu um abraço e até a próxima tá bom até o próximo vídeo turma